Oh, que eu estou no meu chapéu, é o mais velho e óbvio de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança. Já o doido do que está no céu, e não me saio da rei de criança.